Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal, vamos lá de Fazenda 15 Cariuxa e Jenny não param de falar da Raquel Cariuxa diz que Raquel é podre, que ama, não vale nada Será? Será que Raquel está sofrendo uma injustiça na fazenda? Vocês torcem aí pela Raquel? Vamos acompanhar aí o vídeo para ver o que Cariuxa fala sobre a Raquel Ela é totalmente diferente do que ela prega Na televisão ela prega uma coisa, aqui ela é um lixo de ser humano Aqui ela é podre Ela não veio aqui as quatro, entrou a Nádia, a Kali e ficou quieta as duas Ela e a Jaque me acuando, eu aqui deitado e elas debochando a minha Kali E Cariuxa continua dizendo que Raquel é podre, é um lixo de ser humano Que na televisão ela prega alguma coisa, mas lá no reality ela está sendo outra totalmente diferente E ela afirma, essa mulher é podre E aí, o que vocês estão achando do comportamento de Cariuxa com a Raquel? Deixem aí nos comentários, se quiser acompanhar tudo o que rola em a fazenda Você se inscreva aqui no canal e já deixa seu like Até o próximo vídeo pessoal